Dia ensolarado, graças a Deus, improvisei varaz, tô lavando roupa desde ontem e deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, desmontei tudo lá fora também pra poder lavar semana no Natal, estamos aí ansiosos para o Natal, me contem aí gente se vocês comemoram o Natal, se vocês fazem aquele jantar maravilhoso, aquela ceia maravilhosa me conta aí, gente eu tô tirando pra lavar, olha só como tá sujo, a nuance amarelada aqui gente ó, tirei tudo pra lavar, tirei a capa lá do sofá também, tô aqui desde ontem lavando roupa, olha só como tá, isso aqui sujo gente, que essa aqui é a parte que eu pego né, e coloco preso lá no banco, no cantinho da varanda, aí acabou mofando muita chuva, a gente tem previsão de chuva aqui até janeiro, então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos aí né minha gente, olha só como isso aqui tá sujo, ó, olha olha só, aqui ó, vida real né minha gente, agora eu vou lá pra fora que eu vou começar a fazer as molduras da janela de novo, e vou pedir o rapaz pra preparar a tinta, agora a roupa de uso nossa aqui, aí eu vou esperar ele bater, pra depois eu botar as brancas pra bater, a gente tem muita coisa pra lavar, tira os tapetes também do Duda derramou ketchup, ó, eles estavam até limpos, mas o Duda derramou ketchup, lavei prato ontem, já tem prato aqui pra lavar, olha só, tô desmontando a casa inteira pra poder dar aquele faxinão mesmo, eu tenho que tirar essa cortina pra lavar, mas eu acho que não vai dar porque eu vou ter que tirar esse LED e isso aqui dá um trabalhão, gente, pra mexer, tô querendo pintar essa parede logo aqui também, aproveitar que o sol abriu, ó, tem sol lá fora, aí aproveitando que o sol abriu, né, eu pinto ela, deixo a janela aberta, entra vento, seca rapidinho, no final da semana eu faço o boazerri. E aqui fora, ó, como estamos, tudo desmontado, pra eu começar a fazer as molduras novamente. Gente, vou colocar as molduras aqui do EVA que eu comprei, aquela janela ali já tinha saído, como eu tinha falado pra vocês, e olha só, o sol resolveu abrir aqui, graças a Deus, só pra dar uma enxugada, né, gente, é o tempo muito úmido. Aí, ó, agora eu vou tirar aquela moldura ali, vou fazer a de cá logo e depois eu tirar a de lá. Gente, eu fiz aqui, mas o EVA tá com problema, tá soltando tudo da parede. Pensa aí, será que eu joguei dinheiro fora de novo, gente? Ô, Jesus, viu? Soltando tudo, não tá colando, a cola tá fraca, passei a cola de contato, mesmo assim não tá pegando. Ai, meu Deus, viu? E o de lá eu ia tirar, eu nem vou mexer. Deixa ele lá, porque se eu for mexer lá, vou me frustrar, olha só. O material aqui, e a cola, só a misericórdia. Vem todo lacradinho, todo normal, ó. Ó. Ô, gente, viu? Ô, frustração. Mas vamos aguardar, né, pra ver se a cola de contato vai fazer efeito ali. Esse aqui eu ia tirar, ia começar a tirar ele, até puxei ali, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Ó, puxei, mas eu vou encostar de novo ali, porque eu não vou mexer, não. O time que tá ganhando já tem o ditado. O time que tá ganhando a gente não mexe, né? Tirei as coisas todas aqui pra poder lavar. O EVA também, que eu fui mostrar pra minha amiga. Esse aqui também eu tô com medo de não colar. Então, assim, minha frustração, né? Que aí você pega, você gasta dinheiro, compra um negócio achando que vai dar certo e acaba não dando. Porque esse negócio tinha uma durabilidade maravilhosa, a cola perfeita. Olha aqui, ó. Intacto. Tem anos que isso aqui tá aqui, gente. Pega sol, pega chuva, nunca nem saiu da parede. E o de lá nem quer colar. Nem isso que ia acontecer. Olha só, saindo, saltando ali, ó. Ó. Levantando as pontas. Aff, quieta. Que frustração, viu? Moço. E olha só a zona que tá isso aqui, gente. Tem que dar uma limpada aqui, tem que arrancar uns map que nasceu aqui também. Aff, é Maria, viu? Quieta. Ainda bem que eu não arranquei da outra janela. Olha lá, uma coisa pra vocês, viu? Poxa. Já é a terceira vez que eu compro coisa no site que vem com defeito. Além de tá demorando agora uma vida pra chegar, que você marca o frete lá que você quer com 10 dias úteis, chega com 20, 30 dias. Aí agora... 20, 30 dias é exagero. Com 20 dias. Aí agora o negócio chega, mas não quer colar. Você passa a desgrama da cola lá, a cola também não segura. Tirar as coisas lá pra poder fazer os negócios pra... Ai, tô frustrada. Tô frustrada mesmo, não adianta. Tô frustrada. Então agora eu tô até com medo de mexer aqui na minha parede da sala e o negócio não dá certo. Aff, Maria. Aí agora eu vou lavar uns pratinhos aqui e aguardar um tempinho lá fora pra ver se aquele negócio vai grudar. Porque se não grudar, aí eu vou fazer um vídeo, mandar no Instagram do site e ver o que que vai resolver. Ai, gente, viu? Dá uma raiva. Já aconteceu isso aí com vocês, gente? Tomara que não. Tomara que não tenha acontecido isso aí com vocês, porque não é fácil, não. Você gastar o dinheiro e comprar um negócio e ele vir com defeito, não colar, a cola tá já vencida, sei lá, um trem aí. Tá assim, tá errado. E eu não vou passar a mão pela cabeça de ninguém. Gente, eu fui lá fora de novo e não tá colando. Já é a terceira vez que eu compro e eu me dou mal. Poxa vida, viu? Vou fazer um vídeo lá. Pergunta a eles o que que tá acontecendo, porque eles mandam a cola caso isso ocorra, né? Eles mandam a cola, mas nem a cola tá funcionando, nem a cola tá grudando. A parede não tá molhada. A parede tá à garagem, a pintura é velhíssima. Tem não sei quantos meses que eu pintei aquilo ali. E simplesmente não tá grudando. Ó, os céus! O que farei eu? Pronto, gente. Como lá fora não tá dando certo, eu vou partir aqui pra dentro. Vou pintar logo essa parede aqui. Como é branco mesmo, não vou precisar dar várias de mãos, de mãos de tinta aqui, porque já tá tudo branquinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu só vou queimar mesmo a parede pra esperar secar, pra depois eu colocar a moldura de EVA. Tomara Deus que ela vai colar, né? Porque do jeito que tá dando problema lá fora, eu acredito que aqui dentro também vai ser do mesmo jeito. Então, assim, pra não passar perrengue, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar cola instantânea na hora que eu estiver colando, depois que já estiver tudo medido no lugar, normal, e eu vou colocando com cola instantânea depois. Porque se depender dessa cola que mandou aí, ela não vai colar, não. Porque ele tá muito ruim de colar. Então, agora, mudando de assunto, vou começar a tirar isso aqui tudo. Esse tapete aqui também vai precisar lavar, mas eu não sei se vai dar tempo eu lavar ele hoje ainda. Esse aqui eu vou tirar, vou colocar na máquina, porque de 15 em 15 eu lavo esse aqui. Ele não tá sujo, mas eu não gosto de deixar pra não estragar o pelinho, né? Ficar acumulando sujeirinhas aí estraga o pelinho. Então, daqui a pouco eu vou botar ele na máquina. E aqui, agora, eu vou começar a limpeza. Limpeza sim, né? Tirando tudo daqui pra poder pintar a parede. E aí Tchau, tchau. 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 Aproveitei e dei uma passadinha de pano aqui na casa, ó. O chão ainda tá até molhado. Ai, gente, cansei, ó. E a cortina que quebrou, gente, entrou um passarinho aqui em casa esse final de semana. Aí eu fui pegar o passarinho pra botar pro lado de fora, tropecei a cortina ali, ó. O coisa da cortina quebrou, tem que colocar outro no lugar. Ó, gente, eu vou deixar até as imagens passando aí, se eu encontrar. Um pardalzinho entrou aqui em casa, passarinho foi complicado. Tava correndo de um gato e o gato tava em cima do muro da vizinha. A vizinha nunca deixa o gato sair. Quando foi essa semana, o gato dela subiu no muro e ficou atrás desses passarinhos por cima do muro, com Deus nos acuda. Aí o pardalzinho entrou aqui dentro, ficou bem assustado, eu fiquei morrendo de pena. Aí, enquanto ele não acalmou, que ele recuperou as forças pra poder ir embora, ele fez uma uê aqui no meu quarto. Se eu achar as imagens, eu vou deixar aí pra você ver. Olha aqui, ó. Aqui eu dei uma passadinha de pano e Dudu tá... Os Deus nos acuda aqui, né, Dudu? Ali já tá quase seca a parede, ó. Tem só um pedacinho aqui sem secar ainda, tá manchadinha ainda. Mas tá quase seca. Essa imagem granulada, hein, gente? É porque já tá escurecendo já. Já tá tarde. Aqui eu não tirei ainda de cá, eu já lavei. Já botei lá na escada pra secar. Esse aqui daqui a pouco eu tiro, porque eu tô lavando a capa do sofá, lavando as coisas que tão lá fora também. E é isso aí, gente, ó. Bagunça em cima de bagunça. Mas é bem natural, né? Ó, aqui do quarto de Dudu também eu vou tirar, apesar de que esse tapete nem foi usado tanto. Dudu, assim mesmo, não dormiu no quarto dele, só dormiu mais eu. Aí as coisas dele nem sujou, ficou mais empoeiradinho mesmo, né? Porque a gente não entra pra limpar achando que tá limpo, quando vai ver tá tudo sujo. Aqui também eu resolvi passar pano. Passei pano aqui na cozinha também. Esse barulho, gente, é a vizinha fazendo as coisas dela lá no quintal. Ali, ó, continua bagunçado, que eu tô lavando muita coisa ainda. Eu vou lavar essa coberta também. Vou lavar os tapetes, que não deu tempo lavar de sábado. Ó, lavando a capa do sofá normalmente, tá vendo, gente? Na máquina aqui, batendo. E eu tô louca que ela seca logo, pra eu poder colocar de volta no sofá. Porque eu não gosto de deixar o sofá sem a capa não, porque ele tá todo manchado. O sofá manchou todinho. E olha só. O tapete tá aqui escorrendo, ó. Ficou cheirosinho, limpinho. Tomara que ele escorre logo, tomara que ele seque logo. Porque parece que amanhã o tempo vai fechar de novo. Olha só. As nuvens encostando no céu. Meu Deus do céu. Ai, que medo. Lá veio o tapete. Como ele é muito grosso, ele demora uns dois dias pra secar. Mas eu acho que vai dar tempo, né? Pensamento positivo, né, tapetinho? É, minha gente. Com direito a cara aqui toda suada. Chega tá brilhando. Terminei agora de fazer algumas coisas aí que tava pra fazer. Coloquei o tapete na máquina. Esperando centrifugar aqui agora pra colocar no varal. E é isso aí, minha gente. O EVA lá fora não colou. Eu já passei mensagem no site pra ver o que eles vão falar. E vou tentar a última tentativa aqui com a cola instantânea. Se der certo no próximo vídeo, eu venho contar pra vocês. Se não, também venho contar. Porque nós é dessas, né? Então, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo hoje aqui no meu canal. Espero que essa parede seque o mais rápido possível também. Pra eu poder fazer o meu boazerri lindo e maravilhoso. E é isso aí, minha gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.